Música Você sabia que é possível encaminhar denúncias de irregularidades em campanhas eleitorais por meio do celular? Está no ar o aplicativo Pardal, que tem por objetivo facilitar a apuração das denúncias por parte dos tribunais superior eleitorais e também do Ministério Público Eleitoral. Por meio do aplicativo, o cidadão pode atuar como fiscal no combate à corrupção nas eleições municipais. Para baixar o aplicativo, vá até a sua loja de aplicativos e procure por Pardal TSE. O aplicativo existe desde 2014, mas neste ano a ferramenta foi aprimorada. A partir de agora, além da foto, o denunciante deverá enviar um relatório demonstrando qual a irregularidade a ser apurada. Além do encaminhamento de denúncias, o aplicativo conta com informações a respeito do que é ou não permitido durante a campanha eleitoral. Lembrando que as eleições municipais 2020 acontecem nos dias 15 de novembro e 29 de novembro, nas cidades onde houver segundo turno. Fique ligado aqui na TV Câmara, que logo voltamos com mais informações sobre o pleito municipal. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau.